Olha, eu posto seis dimensões do Bermuda É, cara, Bermuda, eu tô falando, cara Tá vendo? Ninguém quis apostar comigo É, se apostasse, você ia perder comigo, tá ligado? Que eu sou trem louco mesmo Eu já sabia, cara Bermuda Como é que tu sabia? Tu vê o quê? Tu vê o futuro, meu parceiro? É, que a minha instituição não falha E a tropa do rodo, mais um vídeo no canal insano pra vocês, tá ligado? Eu e o Panicat aí de novo, aí Entramos pra trollar os caras Ele fingiu ser aquela criança mestre irritante Ficou irritando os caras Ele tentou me irritar também, porque ela é meio idiota, né? É, 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 meio burrinho, né? Fala, tu não é bem burrinho, Panicat Sou não, sou não, sou não Eu falei, cara, tem que irritar os caras Ele vai tentar me irritar também Trapa, pô, eu tô gravando, cara Eu não vou ficar irritado, eu tenho que irritar os caras Mas tá bom, mas ficou engraçado Ficou bom o vídeo, tá ligado? Eu matei muito, bagulho doido Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação Compartilha com os amigos e segue lá no Instagram Panicat com H no final, ponto FF Ficar a faxagem com H no final, tá ligado? Que o bagulho é doido Tamo junto, fala aí, Spanico É, mano, segue lá Nós dois E tamo junto O vídeo ficou maneirinho E já deixa o like Se inscreve E compartilha com seus amigos aí E tchau Beijo Qual mapa vai cair, Trapa? Qual que vocês acham que vai cair? Vai cair aonde? Porque aqui é o pai que domina no Pugatório Pugatório? Eu acho que vai vir bermuda Ó, eu posto Sem dima que vai vir bermuda Caralho É, caralho de bermuda, tô falando, cara Tá vendo? Ninguém quis apostar comigo É, se apostar, você ia perder comigo Tá ligado? Que eu sou trem louco mesmo Eu já sabia, cara Tu vê bermuda Como é que tu sabia? Tu vê... Tu vê o quê? Tu vê o futuro, meu parceiro? É, que a minha impuição não falha As ideias Mano, tá ligado? Que negócio de intuição Intuição é bagulho de mulher, né? Tá ligado, né? Hum, boiola Cara, se eu ia pegar a casa aérea aqui Já veio uma atrás de mim aqui, mano Os cara foi atrás de tu, mano? Rapaz, hoje tu tá meio vacilão hoje, hein, Mandrake Falando de bagulho de intuição Intuição, atrás de tu Tá querendo me dizer alguma coisa? Ô, Mandrake Oi Ô, não é tu não Essa mulher gritando aí Eu falei contigo, mano Tá pensando que eu falei com ela Ó, 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 ó O Mandrake Você já pegou mestre? Não Nunca peguei, meu irmão Nossa, eu já peguei já É mentira Eu nunca peguei também, não, mano Mas o sonho é pegar mestre Seu sonho é pegar mestre, mano? É Ah, mano, eu já peguei Você tá ligado, né? Eu quase peguei Faltou pouca coisa Mas esses meninos aí Eles ficam o dia todo jogando Free Fire, né? Nós trabalha Nós sustentamos nossos filhos, né? Só aqui, ó Mano, eu tenho cinco filhos pra sustentar, mano Só tem dois, mano Olha, o cara todo atributado aqui Tem um cara aí, tem um cara aí, ó Eu deitei ele aqui, ó Estamos três capas Ó, eu tô indo aí, mano Vou salvar vocês aí Vou salvar vocês aí Relaxa Eita Quem morreu? O Mandrake? Não, sou o Daniel Eu vou te delinear o estilo Ô, Mandrake Oi Já tá muito tempo, mano? Tipo assim Eu sou bom, você tá ligado, né? Aqui, ó Vem pro morro aí, vem pro morro Tá passando lá pro outro lado lá, ó Ó, pá 195, hein? Tá tudo tranquilo Tá tudo tranquilo Eu sou mestre Eu vi, matei Vi, matei Não tem essa, não Tô bravo mesmo, hein? Você é o bichão mesmo, hein? Tô bravo? Tô bravo? Mata aí, mata aí Que eu quero pegar mestre também Então tu mata, me carrega Beleza, eu vou te carregar, mano Ah, então carrega o Mandrakezão também, mano? Carrega, mano Humilde esse cara, humilde, hein, mano? Passou aqui, tá comigo? Tá comigo, tá com um braço Tá indo aí, Mandrakezão Oi, não tô chegando aí Correu Vixe, cara, lá atrás, ó Ih, erra aqui Deitei Não erra aqui, mano, não erra aqui não Eu que tomei capa mesmo Finaliza aqui, ó, aqui Senão o cara vai Ah lá, mano Não acerta nenhum capa, Carlinho Olha só, copei Tava grudando no cara de baixo, cara Sei Nossa habilidade então, Carlinho Não, tá maluco? Eu sou ruim, pô É ruim mesmo Ah, mano, manda aí Não dá capa não, mano É, vou ter ela aí É melhor que sua, mano É muito ruim Vai lá, Mandrakezão Mostra como é que joga aí, Mandrakezão Tá tirando a hora Dizendo que já pegou o mestre aí Vai, tudo mais Tudo mais Tá se achando aí, né? Ah, só mestre, só mestre Só mestre mesmo Dei azar Tomei capa Você não dá capa nenhum Olha lá o cara lá na frente, ó E aí, você gostou disso? E aí, você gostou disso? Ah, cagou Olha lá Você gostou disso também? Olha lá, tá de rock Aí, o Mandrake, não segue isso não Olha que moleque, tá massa Vai lá, mano Dá capa de novo Dá capa de novo Já que tá bom Olha só Já foi Tô feito, tô feito Olha lá que tá O que é isso? Os caras tão vindo tudo pra cima de mim aqui, cara Não tô entendendo Caralho, moleque já nasceu Né, porra, viu? Agora Eu fiquei sabendo agora, Mandrake Mandrake, tu não finalizou aqui não? Ele curou, Mandrake Olha, deitou seu peito Ah, Mandrake Ah, Mandrake Olha lá Ou eu tô lá morrendo Cura aqui, meu parceiro Mata na cagada, Mandrake Quem matou na cagada, meu Deus Aí, tá errando até a pessoa de cura, mano Meu Deus Vocês são muito ruins, cara Aí, tá bolado que nós tá viva ainda, Mandrake Tá vendo? Não, mano Ó, eu morri porque eu tomei capa Mas se eu não tivesse tomado capa Mas tinha matado todo mundo Cadê teu corpo? Que eu vou lá pegar as tuas coisas lá Pelo menos pra servir pra alguma coisa Que tu tá morto, né? Não merece nada meu não, cara Olha lá, Mandrake Morrendo pra safe Perdidão Que isso, Coringa Vem cá, Mandrake Vem, vem, chega Ai, Daniel Tá ouvindo esse moleque falar, Daniel? Tô com a última 1 O que, Daniel? Ah, já foi a última 1 Eu peguei mestre, mano Eu peguei mestre já, mano Engraçado Pegou o mestre, mas morreu por primeiro Não Mas eu não tô falando que eu sou o mestre Eu sou o platino Ué, se não era de mão Pelo menos, ó Nós não pegamos a mestre Mas nós não fica falando que o outro é ruim, né, mano? Olha o cara lá na frente Mata aí Olha, só feito Sobe a mira, mano Da capa, cara O cara tá correndo no aberto Olha, só feito Deitou o cara ainda pra pouquinho O cara tava agachado Cadê o capo O cara tá voltando pra trás Tá com a internet ruim, né? Muito ruim, Cardino Olha o Mandrake Vai lá, Mandrake Olha lá Dante ama, Mandrake Toma capa Toma capa Cadê ele? Cadê ele, Mandrake? Bora pegar esse cara aqui, Mandrake Mandrake, zero kill Cardino, Ruizinho Tá com nove kill Tudo papando Olha lá Muito ruim Tem que matar o cara na granada, pelo menos, cara Apoia aí, ó Tá na granada mesmo Respeita a lenda mesmo Ai, ai, eu tô vivo E ele tá morto Bora cantar, ô Mandrake E nós tá vivo Ele tá morto Só sei de uma coisa Já matei dez E você morreu Tá ligado, né? Caindo só com o bote Ai, Mandrake Esses mestres aí Primeiro a morrer, Mandrake Você não sou amigo, não, cara? Não, pô Tá maluco, né? Com esse moleque É mentira Ó, meu moleque tá ali matando igual o Coro de Vírus também Que isso, cara? Tá matando mais do que? Matou, amor? Não Aí ele deixou, né? Eu falei, mano, tu é gay Aí ele falou, mano, tu é gay Aí eu falei, não Tu que é gay? Tu que deixa? Então ele é É Ó, Mandrake Mó perda não Aí, Mandrake É o cara aí, Mandrake Da capa O cara tá aqui de lança agora Rapaz, tinha um cara de lança ali, mano Na cagada Ah lá, vai, Carlinho Ruxa lá de Estola de cura, acha que você é bom? Como é que tu quer com a Ruxa? Estola de cura Vai lá, já que tu é bom É Ruxa, né? Pra ficar não analógico não Bom, então Olha lá, Mandrake Já vai cair, já Merdidão Não acertou uma bala de lança Demais, mano Olha lá Olha lá Ó, 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 Carlinho Ah Ah Isso ali não pegou não Vem, Mandrake Ô, Mandrake Eu tô aqui já, Mandrake Vem Vem, Mandrake Gêle-me, 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 Mandrake Uau Meu Deus Ah, não Ah, não Ô, Mandrake Era brincadeira O cara Nós tava gravando um vídeo aqui, meu parceiro Era zoeira, pô Ah, escorraram a minha mente aí, uau Ah, calmou Era pra deixar Era pra deixar nervoso, meu parceiro Era pra deixar nervoso Tá ligado, né? É, me deixou mesmo, hein? Tamo junto Tamo junto, meu parceiro É nóis Tamo junto Tchau, tchau 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 Tchau